Tratamentos para aliviar as dores do nervo ciático Você sabia que, ao preparar uma vitamina com alimentos com propriedades anti-inflamatórias, é possível aliviar as dores do nervo ciático? Também é interessante combiná-los com tratamentos externos e atividade física moderada. A dor ciática, que se origina na parte inferior das costas, é causada pela compressão, inflamação ou irritação do nervo ciático. Além disso, pode chegar até o pé, tendo uma intensidade muito forte. Neste artigo explicaremos como você pode aliviar estas dores de maneira natural, seguindo alguns conselhos simples. A alimentação contra a dor no nervo ciático A dor no nervo ciático costuma estar relacionada com uma inflamação. Mesmo que seja tratada com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, também podemos complementar com alimentos que contam com estas mesmas propriedades. O primeiro passo consiste em evitar os alimentos que contêm proteína animal, como a carne, os peixes e os laticínios, já que tendem a piorar a situação ainda mais. Em vez de consumi-los, iremos aumentar o consumo de alimentos antioxidantes, alcalinos e anti-inflamatórios, como Cúrcuma, sucos vegetais, espinafre, cru, brócolis, cenoura, beterraba, alface, repolho, gengibre, alho, figo seco, suco fresco de limão, estévia, chá verde, mamão, papaya, abacaxi, uma receita eficaz. Experimente os surpreendentes efeitos de combinar alguns destes alimentos em uma vitamina, e tome-a sem que seja um sacrifício. Vitamina para melhorar a dor Uma beterraba pequena Suco de meio limão Um copo, 200 mililitros, de chá verde morno ou frio Uma fatia de abacaxi fresco Um punhado de folhas de espinafre cruas e macias. Meia colher, 5 ou 10 gramas, de cúrcuma em pó, gengibre em pó, e esteve a gosto. Por fim, bata bem os ingredientes, para que a textura seja suave e homogênea. Aplicações externas Enquanto escolhemos os alimentos adequados para aliviar os incômodos do nervo ciático, também podemos optar por alguma terapia complementaria. No entanto, precisaremos da ajuda de outra pessoa que possa fazer a aplicação ao longo de todo o nervo. Podemos contar com dois produtos anti-inflamatórios, que nos ajudarão a reduzir a dor. O primeiro deles é o repolho, um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existe, especialmente se for de coloração verde escura. Iremos precisar de cerca de 10 folhas de repolho verde, uma quantidade suficiente para cobrir a área afetada. Como fazer? Coloque uma panela média com bastante água para ferver. Coloque as folhas de repolho na água fervendo. Em seguida, amasse-as para que saia o seu suco. Logo depois, posicione-as diretamente sobre a área inflamada, cobrindo com um tecido, e fechando com filme plástico. Deixe este tratamento agindo durante meia hora. A segunda opção é a argila roxa. Em primeiro lugar, precisará de argila em pó, a qual deverá ser misturada com água até conseguir uma textura espécie, que não pingue, e que possa ser bem espalhada na pele. Não use utensílios de plástico, ou de metal, mas sim de vidro, barro ou de madeira. Aplique uma camada de argila e deixe que ela atue até secar. Depois destes tratamentos, tome um banho deixando cair água nas pernas com temperaturas alternáveis, ou seja, combinando água fria e quente. Desta maneira, ativará a circulação, e o corpo melhorará suas próprias defesas, podendo assim se recuperar de maneira natural. Exercício adequado A prática de exercícios é fundamental para estar saudáveis, é, quando realizada de maneira adequada, ajuda a prevenir, e tratar problemas físicos de forma natural. Os exercícios para combater a dor ciática, devem ser focados nos seguintes pontos. Fortalecer e flexibilizar a musculatura do abdômen, e da parte inferior das costas. Por isso, faça exercícios de tomificação. Flexibilizar os músculos esquiotibiais, que se encontram na parte posterior da coxa, e são os que permitem, que possamos dobrar os joelhos. Antes e depois de tomificar, sempre devemos fazer alongamentos. Uma boa opção são as técnicas de yoga, ou de pilates. Sempre que possível, devemos contar com a orientação de um treinador pessoal, já que existem diversas causas da dor ciática e cada, uma delas pode requerer um tratamento específico. Caso contrário, poderíamos acabar aumentando a dor. Ademais de tomificar, e flexibilizar, também é conveniente fazer exercícios aeróbicos, de intensidade baixa ou moderada, os quais ajudam a melhorar a circulação e oxigenação corporal, ao mesmo tempo que contribuem para prevenir o sobrepeso. Em cima, escolha sempre um exercício que não tenha um impacto forte nas costas, como caminhar, nadar, andar de bicicleta, etc. Nota! Antes de realizar qualquer um destes tratamentos, procure a ajuda de um especialista. Tchau! 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 Tchau!